Obrigada. 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 Como é a live? Sim, eu vou falar que você vai fazer uma postagem. Então, você não tem a postagem? Não tem a postagem. Você já está fazendo a postagem? Você já está fazendo a postagem? Você já está fazendo a postagem? Você está fazendo a postagem? Eu não sei falar que você não sabe. Você tem uma postagem? Ele diz eu sim? A jornada que veio fazer alguma forma? Eu não estou Memonia do Quanto Isso, mas nada que saque. Isso tudo isso todas coisas기는 fob당hadas. em todas as coisas já estão funcionando. Sim, sim, sim. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. 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 Muito obrigado. não é que o que se abri correntinha é um 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 o 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